Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse quadro A Bíblia Não Disse Isso E hoje nós vamos falar sobre Lucas capítulo 18, versículo 27, que diz assim Jesus disse, o que é impossível para os homens é possível para Deus E olha, só de ouvir falar isso, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus E a forma que isso foi aplicado em alguns lugares, em algumas pregações é de assustar Primeiro eu vou falar como esse versículo é aplicado fora de contexto E aí que está o grande perigo E no final eu vou explicar a forma que realmente Jesus falou naquele momento Sabe qual é a grande questão? É que muitos tentam falar o que Jesus não falou Tentamos fazer a Bíblia falar aquilo que nós queremos ouvir E não aquilo que a Bíblia realmente, aquele texto realmente está dizendo E sabe que muitas vezes até apareceu já na minha mente um versículo, algum texto E você ouve e fala, nossa, quer dizer isso? E por exemplo, eu vou pregar domingo e aí chega na minha mente, nossa, eu vou pregar sobre isso Esse texto é maravilhoso E aí quando eu vou ler e fazer o estudo, eu vejo que aquele texto não tem nada a ver com aquilo que eu estava imaginando Por isso é importante se aprofundar nas escrituras, nos textos originais Também no contexto, simplesmente no contexto Só lendo o contexto você já vai entender muito sobre aquele versículo E como que as igrejas têm usado, e muitos pastores têm usado, muitas pregações têm usado Este texto de forma errada Eles geralmente colocam situações da vida cotidiana Do dia a dia, as coisas que parecem impossíveis para nós Como a compra de um patrimônio Como uma vida de sucesso Como uma oração por um milagre E a gente coloca esse texto que é impossível para o homem É possível para Deus Então se torna o Deus das causas impossíveis Causas terrenas impossíveis Já tem até campanha Deus das causas impossíveis Deus vai fazer um milagre Porque ele é o Deus que faz todas as causas impossíveis E realmente, em certo ponto, quando você olha Esse Deus das causas impossíveis Isso é verdade Realmente Deus é ilimitado Não há limites para Deus Não tem como você limitar a Deus Deus é ilimitado Deus é onipotente Todo o poder está sobre Ele Então não há o que Ele não possa fazer Ele pode fazer o impossível? Pode fazer o impossível Ele pode fazer o impossível Ele pode realizar um milagre E Ele realiza Porque a minha vida E a vida de muitos Dos que eu conheço Amigos Pessoas próximas Vida de milagre Eu vejo milagre acontecer realmente Em coisas que eram impossíveis Acontecer de fato Mas este texto não quer dizer isso Mas ele é aplicado por quê? Porque extrai a la carte E aí eu chamo de Bíblia a la carte É extraído Como uma caixinha de promessa Esse texto Aquilo que é impossível para o homem É possível para Deus É extraído do seu contexto E aí é aplicado De uma forma Pragmática É assim que eu quero ouvir É assim que eu quero ouvir esse texto O que esse texto diz de fato? Vamos recapitular a história Sem um contexto É impossível Entender Este texto está falando Sobre o jovem rico Israel ligando Me dá um minuto Um jovem Muito rico De uma posição importante Chega até Jesus E chama ele de bom mestre Diz como eu faço Para ter a vida eterna Jesus diz para ele Vem de tudo o que você tem Dê aos necessitados E me siga Venha ser um discípulo Venha ser um seguidor E ele ficou muito triste Porque ele não tinha condições De vender tudo o que tinha Porque ele era muito apegado Às suas riquezas Vendo essa situação Os discípulos ficaram desesperados Olharam para Jesus E disseram Jesus, então Quem vai ser salvo? Quem vai ser salvo? Ninguém tem coragem de vender Tudo o que tem Para poder Para poder segui-lo Não tem como fazer isso É impossível A gente tem a nossa vida Tem que comer Isso são as coisas terrenas E Jesus disse No versículo 27 Isso Do capítulo 18 de Lucas Aquilo que é impossível Para os homens É possível para Deus Então quando ele está dizendo Essa frase Ele está falando a respeito do que? Ele está falando a respeito De salvação Que não há o que você possa fazer Não há o que você possa Praticar de boas ações na terra Não importa o que você possa O nível espiritual Que você possa atingir aqui na terra Que não garante a sua salvação Porque ainda você continua sendo Homem Terreno Ainda continua sendo humano Necessitado Que necessita trabalhar Para pagar a sua comida Pagar o seu teto Para morar Então As necessidades humanas Simplesmente humanas E nós estamos presos a ela Nós somos prisioneiros Das necessidades humanas Então por este motivo Não há o que nós possamos fazer Que garanta A nossa salvação Só que a nossa salvação Então Não vem por nós Não vem Pela nossa própria atitude Pelo nosso próprio ato E aí os discípulos Se desesperaram E aí Jesus disse Calma Não tem a ver com vocês É impossível para vocês Mas aquilo que é impossível Para você É possível para Deus Este foi mais um vídeo Do quadro A Bíblia não disse isso E se você gostou Deixa o seu like Para ajudar esse vídeo Compartilha com quem precisa Ouvir mais sobre a palavra de Deus E deixa aqui nos comentários Se você tem algo A acrescentar No nosso canal Você encontra Teologia Palavra Vida com Deus Devocional Se você quiser Ouvir mais sobre isso E ser notificado Se inscreva no canal E acione o sininho Vamos lá Até o próximo vídeo Deus abençoe tua vida Em nome de Jesus Tchau, tchau